E as manhãs, o sabor das massas e das maçãs É preciso amor pra poder gostar É preciso paz pra poder sorrir É preciso a chuva para florir O povo do mundo ao dia O povo do mundo ao dia A gente chega, o povo vai embora Calcão de nós, o sonho, a sua história Cada sempre sim, carrega o tom de ser capaz De ser feliz Conhecer as manhãs e as manhãs O sabor das massas e das maçãs É preciso amor pra poder pulsar É preciso paz pra poder sorrir É preciso a chuva para florir Vamos devagar, por que já te se presta Eu não existo, por que já chorei demais Cada um de nós compõe a sua história Cada sempre sim, carrega o tom de ser capaz Eu não existo, carrega o tom de ser capaz Eu não existo, carrega o tom de ser capaz Para poder sorrir É preciso a chuva para florir É preciso a chuva para florir